Música Escuta a sua ausência me dizer Não chore dos momentos que se foram Deixa a emoção correr Pro futuro que virá Um futuro tão melhor Do que pensas em viver Deixa o mundo lhe mostrar Outro amor você vai ter Vejo a noite amanhecer Sua sombra se apagar Nos meus sonhos que guardei Na lembrança lhe esperar Só me resta então secar O meu pranto e escolher Um caminho a trilhar Pra que eu possa esquecer Sei que o tempo vai mostrar Vai mostrar Uma brisa me envolver Com a manhã irei Com a manhã irei Com a manhã irei Viver Sei que o tempo vai mostrar Que o que eu sinto por você São lembranças Na memória Esquecer Esquecer O que eu sinto por você É que o tempo vai mostrar Sei que o tempo vai mostrar Sei que o tempo vai mostrar Uma brisa me envolver Com a manhã irei 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 Viver Sei que o tempo vai mostrar E o que eu sinto por você São lembranças Na memória Esquecer E o que eu sinto por você E o que eu sinto por você